Telefone, senhora. Obrigada. Oi, usupadora. Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil. Então? Você tá solto? Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo, não. Ainda não acabou meu mandato. Pretende voltar logo? As coisas aqui estão... Pouco me interessa como estão. É seu esse problema. Se prepara que eu tô pra voltar.